nossa possibilidade de resolver, mas agradecemos pela paciência e a agilidade para mudar os canais de comunicação de maneira tal que nós possamos realizar a nossa mesa com os casos internacionais comparados de maneira apropriada. Peço especialmente, agradeço especialmente aos membros da mesa que tiveram a paciência de esperar todas essas mudanças até a gente ajeitar a maneira de acolher todo mundo neste canal do Google Meet. E agradeço especialmente a Luciano que é um suporte técnico que sofreu muito com todas essas mudanças, mas ele resolveu de maneira altamente satisfatória. Então, como eu estava contando para vocês, está o início lá no YouTube. Meu nome é Silvia Cristina Yanonglas, sou professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Serviço Social. Nasci na Argentina, mas tem mais de duas décadas que eu moro aqui no Brasil. E em nome do grupo GPS, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Serviço Social na Educação, agradeço a presença e a paciência de todos neste maravilhoso evento que comemora uma década de criação, de formalização do grupo de pesquisa GPS, conduzido por Eliana Ney e Adriana. O evento tem como título A Permanência Estudiantil na Educação em Tempos Neoliberais, visando a construção de estratégias de resistência. Como foi feito ao longo do evento, nas outras mesas, nós teremos um pequeno momento cultural que será oferecido por Paula Ravignani, dos grupos de pesquisa Prates e GPS. Por favor, Paula. Obrigada, professora. Gostaria de agradecer o convite para estar compondo esse espaço aqui hoje. Sabemos da importância da arte e a magnitude da arte. A arte é resistência, ela nos clama para a ação coletiva, para a ação mobilizadora, a arte é política, então, viva a arte, viva a democracia. E eu aqui, humildemente, quero socializar com vocês a mesma poesia de minha autoria, né? E espero que vocês gostem. Chama O Grito. Falarei do grito, este grito engasgado, sufocado, calado, mãos grandes, prepotentes, com seus dedos cheios de artimanhas, que barraram, barraram o grito, calaram o grito, logo ele, sempre tão inconformado e inquieto. Pode o grito deixar de ser indignado? Pode o grito deixar de ser indignado? Não, não pode. Os vários gritos ecoarão como um berro de protesto. Porque da mesma mão que cala a tua voz é o degrau para a sua remeldia. Sacudirão as estruturas, o grito, os gritos e os inconformados. Ei, conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Gente, muito obrigada. Viva a arte, viva a democracia. Passo a palavra para a professora e agradeço imensamente esse espaço por estar aqui socializando com vocês. Obrigada, Paula. Realmente, a tua poesia foi totalmente apropriada e agora conseguimos todos nos ver e nos ouvir. Isso já é maravilhoso. Então, nos primeiros dias deste evento que começou, na terça-feira, tivemos oportunidade de conhecer os trabalhos que as assistentes sociais ou trabalhadoras sociais, como se diz em espanhol, em diferentes níveis e modalidades dos sistemas educacionais brasileiros, desenvolvem, através dos resultados das pesquisas realizadas por outros, por vários grupos de pesquisa, o GFORMS, o GESTA, o GEPIA, o PRAPS e o próprio GEPES. E também, através dos trabalhos que os participantes do evento, como um todo, estão apresentando nos eixos temáticos. Tivemos duas palestras que nos colocaram, né, o contexto internacional complicado que nós estamos vivenciando, não apenas do ponto de vista sanitário, como principalmente econômica, política, social e culturalmente. Se é certo que há fortes tendências educacionais a nível mundial, impostas pela ofensiva da nova direita, que ao mesmo tempo articulam as propostas ou objetivos dos neoliberais e dos neoconservadores, e que nos induzem à adoção de receituários de países centrais, né, atendendo à lógica do capital financeiro internacional e fomentados por organismos internacionais e pelas avaliações comparadas dos nossos sistemas educacionais com improntas fortíssimas de tipo mercantilizador e privatizador na área educacional e em outras áreas também, é certo também que essas tendências mundiais, elas se manifestam de maneiras diferentes em cada país, conforme a sua trajetória histórica, a conjuntura política e cultural em cada caso. Por isso que nós queríamos organizar esta mesa para poder compreender essas especificidades ou essas particularidades do modelo capitalista atual e a sua expressão fenomênica no campo educacional em, pelo menos, alguns países, né, nesse sentido, a mesa é intitulada Os Impactos do Ideário Neoliberal de Educação a Nível Mundial e o Posicionamento do Serviço Social através das experiências de Chile, Argentina e Angola. Compõem a mesa os professores palestrantes Alicia Ruiz do Chile, Bárbara Godoy e Silvina Coelho da Argentina, Daniel Luciano Muondo e Bernardino Manuel de Almeida de Luanda. A dinâmica da mesa foi pensada para uma exposição de em torno de 30 minutos para cada país e penso a cada expositor que no início se apresente da maneira que achar mais adequada para este evento. então com estas breves palavras introdutores passo a palavra para a doutora Alicia Araia Ruiz do Chile. Olá, boa tarde, me escutam bem? Sim? Tudo ok. Bom, como falou a professora Silvia, meu nome é Alicia Araia Ruiz e sou do Chile e bom, para me apresentar vou contar que eu ano passado primeiro que eu sou trabalhadora social, assistente social, que me formei na Universidade de Valparaíso e que eu fiz o meu mestrado na UERJ no Rio de Janeiro e que o ano passado quando eu fui convidada para fazer essa apresentação eu trabalhava no âmbito da educação na Universidade do Chile e na Universidade Tecnológica do Chile. Mas com esse contexto tudo que está acontecendo hoje do COVID e também com um contexto mais mais chileno mais nosso que foi o estadio social que eu não sei se vocês já escutaram mas vamos conversar disso também as coisas mudaram muito aqui no meu país e aí eu virei mudei a minha vida saí de Santiago vir morar em outra cidade mudei de trabalho tudo mas ainda estou bem vinculada na educação então eu também queria muito agradecer esse convite que me fizeram daí da faculdade de Franca para fazer essa fala com vocês e poder conversar sobre a educação aqui no Chile nesse contexto neoliberal fazendo um percorrido histórico para até chegar aos dias de hoje como isso tudo tem se mexido e mudado aí agora vou apresentar uma uma slide que eu fiz para acompanhar essa apresentação aí se vocês conseguem ver ou não me falam tá está compartilhando bem ah beleza aí vocês já conseguem ver então então aí por enquanto tá abrindo a tela completa aí abriu sim você também tá aparecendo no cantinho que bom tudo certo ok ok obrigado é bom eu vou tentar fazer essa apresentação completa em português mas às vezes eu esqueço algumas palavrinhas se vocês puderem me ajudar seria bom tá é bom é a minha apresentação é resistência à educação do modelo neoliberal e vamos fazer uma aproximação histórica na influência do neoliberalismo na educação chilena latino-americana e as alternativas de resistência para começar eu queria fazer uma introdução é para que vocês saibam o que eu vou falar nessa apresentação completa primeiro como eu falei vamos fazer uma aproximação histórica do sistema educativo do Chile a partir do modelo neoliberal como uma forma de organização social que é ela para se legitimar deve adotrinar ideologicamente a sociedade o que faz a partir da educação né através da educação depois vamos fazer uma análise do liderazgo que esse modelo hoje tem aqui no Chile já que é agora está sendo muito questionado que foi aqui onde ele nasceu né com as políticas neoliberais aqui na ditadura e que hoje o Chile está tendo umas mudanças bem interessantes e que estão fazendo a resistência e que essa resistência vai ser quem vai ver o neoliberalismo aqui morrer pouco a pouco tomara que isso seja e para finalizar então essa apresentação vamos focalizar vamos botar o foco nas formas de resistência que esse povo chileno hoje está levantando e a partir disso vamos a ver quais são os aportes do serviço social e essa aproximação histórica tem a ver com a base que fala Marci né sobre a realidade que se fundamenta no funcionamento do sistema econômico que é a base que é a infraestrutura que é o modelo de produção né e a partir desse modelo de produção vão se estabelecer as relações sociais e as formas de de fazer uma estrutura de relação das pessoas então aí Marci fala que tem uma luta de classes que é na na visão clássica é a burguesia com o proletariado né então agora vamos a ver como que esse neoliberalismo de hoje pega esse capitalismo para se reestruturar então tendo nessa base o capitalismo né a luta de classes e essa a infraestrutura que é o modelo econômico podemos falar que o neoliberalismo é uma teoria de práticas político-econômicas que afirma que o melhor jeito de promover o bem-estar do ser humano consiste em não restringir o livro desenvolvimento das capacidades e das liberdades empresariais do indivíduo dentro de um marco institucional caracterizado pelos direitos de propriedade privada e mercados livres e as liberdades de comércio então na década dos anos 70 Hayek e Friedman 50, 60, 70 eles começaram a criar o neoliberalismo esse modelo de desenvolvimento e eles falavam que era preciso para fazer essa construção dar um sentido comum que garante o sucesso dessa ordem e que assegure sem oposição os princípios do livre mercado e segundo Rocha reconhecer a importância política de acompanhar toda a reforma econômica com uma necessária mudança nas mentalidades da cultura dos povos que isso que é importante porque o neoliberalismo não é apenas um modelo econômico que se bacia só no mercado mas também ele tem que entrar na cultura dos povos para eles entenderem e praticar levar na prática isso tá então como que esse neoliberalismo entra na educação chilena entrando num contexto mas antes de entrar o neoliberalismo na educação aqui no Chile temos que no ano 70 vários de vocês já devem saber que foi eleito pela primeira vez na história um presidente socialista e a eleição foi democrática ele ganhou por maioria de votos então ele virou presidente no ano 70 que é Salvador Allende após isso em 1973 Augusto Pinochet ele com a ajuda não sei né de alguns civis aqui chilenas mas a ajuda e o apoio dos Estados Unidos ele faz um golpe de Estado aqui no Chile no ano 73 e começa então essa ditadura que a gente teve do ano 73 até o ano 90 e o que aconteceu com o serviço social aqui no Chile foi muito triste porque como o serviço social era uma uma profissão que trabalha nas bases da população né com os povos os pobladores então ela foi cortada de raiz o jeito o jeito em que funcionava e fecharam escolas queimaram alguns livros livros estrangeiros que falavam de marse da esquerda de serviços sociais diferentes né dos povos com os movimentos sociais foram tudo queimados algumas teses dos estudantes também e e além disso que é pior ainda muitos assistentes sociais e estudantes de de serviço social da época foram perseguidos torturados exiliados assassinados é apenas por ser uma profissão que propicia né a conscientização a organização e o levantamento para fazer uma transformação social e no ano 1979 quase entrando na década dos 80 o regime militar entende-se percebe né que é preciso educar a população para que ela vire neoliberal como falou antes né no slide anterior é importante entrar na cultura das pessoas e formarem as pessoas a sociedade em torno a essa nova forma esse novo jeito de de produção e de cultura né de socialização então ano 79 entra na educação chilena é as as coisas e as formas do neoliberalismo e essa inserção teve três eixos eixos né principais que são é primeiro teve muitas mudanças na educação básica que é a primária que vocês conhecem e na educação média que a gente fala média que é a secundária que vocês conhecem é também teve muitas mudanças na educação superior que é a faculdade na universidade e muitas mudanças também para os profissionais da educação que a maioria são os professores agora tem três é nesse primeiro eixo que é da educação básica tem três situações ou reformas que foram as mais importantes ou mais transcendentais daquela época uma que é a descentralização da educação primária e secundária porque até essa época quem dirigia e quem tinha a cargo a educação primária e secundária era o ministério de educação mas aí com essa reforma passa a ter a regir aí a municipalidade que para vocês é tipo uma perfeitura então aí já não é o poder nem a nem dirige da cima o ministério mas é local né então cada perfeitura vai inserir as suas próprias seus próprios interesses seus próprios jeitos de fazer educação também muda o jeito de financiamento na educação primária e secundária porque antes dessas reformas se entregava financiamento que era preciso para essa escola pelo lugar onde ela estava pela quantidade de docentes que ela tinha o tamanho que ela tinha mas agora muda e passa a ser financiada a partir das matrículas que tem cada escola quer dizer se uma escola tem 20 alunos então vai ter um financiamento por cada um deles então isso precariza muito a educação porque as escolas com menos alunos são geralmente as mais pobres que estão mais afastadas então aí poder fazer surgir uma escola e a ficar quase impossível e o último a última mudança a última reforma que teve foi que começou o Estado a subsidiar a educação secundária basicamente e isso quer dizer que agora a educação privada também é metade pública então se você quer uma educação não tão custosa tão cara para seu filho por exemplo então você pode aceder a uma escola que seja privada mas que o Estado vai te ajudar para pagar e aí ficam essas três modalidades de educação primária e secundária que tem a ver com público semi-público semi-privado e privado essas três que fazem que os estudantes fiquem totalmente em situação totalmente iniquitativa aí depois também vamos conversar das coisas que isso foi dando no tempo também temos que na educação superior que é o segundo eixo também teve muitas mudanças interessantes muitas mudanças grandes primeiro que abriu centros de formação técnica e institutos profissionais para atender aqueles estudantes que na secundária começaram a estudar algum ofício alguma profissão que não fosse preciso ter acreditação universitária e então eles continuam no centro de formação mas esses são a maioria deles privados e com custo muito alto de pagar e além disso também foi dividida as faculdades foram divididas as faculdades públicas universidades públicas dessa época que eram oito foram divididas para se espalhar pelo Chile em outras regiões do Chile e também aí o financiamento mudou porque também era com subsídio a partir das matrículas e dos estudantes que ingressam com bons pontagens na PCU que é aqui no Chile que é a prova de seleção universitária que para vocês no Brasil é ENEI que não sei muito bem que é ENEI mas eu sei que essa prova que vocês fazem e aí se você tem um tem um bom pontagem então você recebe financiamento mas se não então não recebe tem que pagar você agora tem algumas mudanças né a partir de de coisa que já passaram quase 50 40 anos da da ditadura mas ainda continua a base a estrutura dessa educação e finalmente a situação dos professores dos profissionais da educação ficou bem difícil também porque eles como acontece esse negócio da descentralização então eles param de depender do ministério então param de ser deixam de ser profissionais estatais né que são financiados pelo Estado então eles viram automaticamente no código do trabalho e começam a se regir pelo código de trabalho e essa modificação precariza a situação laboral dos professores tanto no nível econômico por causa das inestabilidades que provoca dito câmbio né que é dita a mudança que tem a ver com a inestabilidade laboral que agora já não vai ter mais anos de trabalho né isso tudo cortou e também do jeito moral e profissional porque como fala um professor chileno Slachewski ele fala que a liberdade de ensinança que é a liberdade de ensinança de pensamento que eram garantidas pelo status de funcionário público são sacrificadas em área da liberdade de eleição das famílias e dos diretores dos centros educativos então o que ele está falando que agora os professores têm que se limitar não a ensinar do jeito que eles querem mais do jeito que o diretor quer e os pais as mães que querem matricular seus filhos numa escola tem o direito de eleição mas esse direito de eleição depende do bolso quanto você tem no bolso para pagar a educação então aí fica a educação muito precariçada e aqui esses modos de estruturar a educação fazem com que fique totalmente deslegitimada como um direito social né que o estado deveria garantir e que ele foi se equitativo e da qualidade pelas causas que eu estava falando agora né então converte essa educação é um mercado educativo até o dia de hoje educação aqui no Chile é muito lucrativa mesmo que tenha depois com os anos se fizeram algumas mudanças modificações mas mesmo assim ainda tem pessoal que está sendo julgado de um jeito porque lucra com a educação então como agora é o mercado educativo que a doutrina né a população para reproduzir esse modelo a partir de todas essas mudanças e essas essas reformas que estávamos conversando antes então e essas mudanças fazem com que os estudantes sejam reprodutoras desse sistema iniquitativo desigual totalmente e as diferenças econômicas ficam à vista né pois quem pode pagar então vai ter acesso a uma melhor educação então agora na com a constituição de 1980 que garante essa constituição é apenas o acesso você tem acesso mas a qualidade e a equidade não vai nessa nessa constituição então fica na ordem do capital então vamos falar da precarização da educação chilena após a ditadura a ditadura aqui no Chile terminou como eu falei no ano 1990 e os sistemas e estruturas que ele implantou que essa ditadura implantou aqui no Chile ainda não tem sido mexida nem tocadas e teve como eu falei uma constituição de 1980 que também não tem sido tocada até duas semanas atrás que também vamos conversar isso e não sei se vocês ficaram sabendo que aqui no Chile teve plebiscito né para mudar a constituição de 1980 e até agora não tinha nada algumas reformas muito pequenas que não tocam a estrutura do neoliberalismo nessa constituição nessa carta marna então após a ditadura quem entra aqui no Chile são partidos de centro-esquerda que se chama a consertação de partidos pela democracia pela democracia e eles são um governo durante 20 anos dos anos 90 até 2010 governo consecutivo né e eles que fazem com esse sistema neoliberal é continuá-lo eles não param não modificam eles continuam com o mesmo modelo e segundo Slatschewski a consertação não apenas continua mas também conserta perfecciona e ainda faz perdurar aquele sistema educativo neoliberal por enquanto paralelamente dos países os outros países da América Latina que tiveram ditaduras eles modificam as constituições porque consideravam que eram ilegítimas coisa que não acontece aqui no Chile os altos níveis de deserção os títulos desprovistos de valor no mercado laboral e sobretudo os enormes costos pecuniários para os estudantes que muitas vezes hipotecas na sua vida para entrar a estudar são algumas das consequências da precarização da educação aqui no Chile que tem a ver com a inserção do modelo neoliberal em ela então até hoje por exemplo eu mesma que estudei já há quase 10 anos que eu saí da faculdade da universidade eu pago todos os meses eu fico endividada se eu não pagar tenho juros e é assim é assim a minha minha geração e outras atrás e outras para frente e a gente tem que se endividar de por vida 20, 30 anos igual do que comprar uma casa é assim a educação neoliberal é a partir da dívida porque eu não sei se vocês todos sabem mas aqui no Chile tem faculdades públicas mas são pagas você tem que pagar a faculdade pública às vezes é até mais cara do que a faculdade privada também mas aí é muito alto o preço que tem que pagar para ter um título que depois você vai no mercado laboral e já não tem mais valor né porque a educação está muito mercantilizada e nessa nessa volta nessa volta que eu já dei qual tem sido a função do do serviço social aqui no Chile lamentavelmente após a ditadura o serviço social vira totalmente dirigido para fortalecer as instituições do Estado a partir da inserção e a reinserção dos sujeitos e das sujeitas em elas então a formação universitária do assistente social se baseia praticamente na reprodução do atual sistema e são muito poucos os esforços que a academia está fazendo ainda hoje para mudar isso e virar para uma análise crítico das condições históricas das relações de poder dessa sociedade atual então aí é uma luta que alguns assistentes sociais vamos dando para virar esse jeito de fazer o serviço social aqui no Chile que não seja mais o reprodutor mas uma gente que faz uma análise crítica que tenta fazer transformações na base mas vamos entender que hoje o serviço social como profissão seja desse jeito não é a causa de nada a causa de coisa mas é porque teve uma repressão que eu falei antes que foi muito forte durante a época de ditadura e após a ditadura não se fizeram muitas mudanças como também eu falei os governos de la concertación não fizeram muita coisa então a profissão ficou aí sempre aí fazendo fortalecendo a reprodução desse sistema neoliberal então para já entrar nas alternativas nesse contexto que eu já falei tudo que tem aqui no Chile a partir da educação do neoliberalismo e o serviço social temos que começar a entender que o neoliberalismo é uma fase é uma cara nova um rosto novo que tem para falar de capitalismo na base então antes quando num jeito um sentido mais clássico o capitalismo era a luta de classes era de trabalhador com empregador a burguesia e o proletariado essa visão clássica mas hoje o neoliberalismo faz a virada de que ele consegue entrar em outros âmbitos da vida social por exemplo na educação que era o que estávamos conversando também na saúde todo mundo sabe que a saúde também é para lucrar hoje nos nossos países e até no lacer ele entra agora você não sabe o que fazer se não vai para o shopping e ele entrou em todos os âmbitos da vida da gente então hoje continua a questão de classe a luta de classe mas agora tem outro sentido que é um pouquinho que fala hard então frente a isso já não vamos a falar de uma luta de classe clássica mas uma luta geral da vida cotidiana das pessoas então para isso Rara sugere que passemos de pensar a educação como tem se mostrado pela classe dominante até hoje que é isso de aprender o que os outros tem que me ensinar que falava também Paulo Freire eu sou uma vacília e vocês entram conhecimento em minha educação bancária que é isso que a gente recebe para passar a pensar a educação como um saber e conhecimento baseado na inquietude inata do ser humano por aprender sobre o que o rodeia e o que lhe faz sentido para a partir disso começar as práticas políticas transformadoras quando você começa a aprender a partir do que conhece do que gosta do que você tem aí na sua frente e não das coisas que vem de longe que você não entende de nada porque está aprendendo isso o sentido da educação muda e aí a gente começa a a exercer a fazer na praxis levar na praxis diária cotidiana essas coisas esse entendimento novo e a partir disso conseguir criar políticas que vão fazer a transformação social e a partir disso fazer um novo projeto social então temos que a resistência então tem um caminho que é teoricamente mais ou menos fácil mas na prática na realidade não é tão fácil mas é possível então vamos ver que a resistência primeiro precisa de comunicação entre os sujeitos coisa que o neoliberalismo tem tentado acabar todo mundo individual todo mundo na sua propriedade privada todo mundo lutando pelo seu trabalho seu estudo não sei o que então temos que mudar isso segundinho gente para isso temos que se comunicar conversar os uns com os outros porque a partir disso vamos se identificar e saber que temos sentires e pensares muito parecidos e que a gente não está bem com esse sistema tão individualista né e quando a gente começa a saber que não está sozinho nisso que essas coisas tão privadas não é assim não é bem assim porque o ser humano é mais gregário né mais do que é individual então surge a organização coletiva quando eu me identifico eu quero formar parte de uma coisa aí eu formo parte de uma organização que é uma organização que me faz sentido né porque eu me identifico com isso então começa a transformação real da vida da vida social não da minha vida da vida de nós né estamos todos juntos e nessa então começa a transformação e essa transformação vai ter práticas e pensares que são revolucionários porque você já está questionando você já não é uma pessoa que recebe o que tem para receber e continua andando igual do que um zumbi a gente conversa aqui no Chile parecia um chileno era um zumbi levantava ia trabalhar trabalhava voltar para casa chegava tarde não queria saber de nada sempre cansado a gente estava assim mas agora temos que pensar é assim a vida é preciso temos que mudar algumas coisas porque eu trabalho apenas para fazer meu chefe ficar rico enquanto eu estou recebendo o salário mínimo né então começam essas questões aí você já está sendo revolucionário pensar em uma prática revolucionária e essas práticas quando você começa a vacilas em uma organização coletiva vai perceber que está virando consciente consciente do que está acontecendo né desse análise crítico e aí você começa a ficar com uma consciência liberadora na sua vida que faz muito mais sentido do que até esse momento estava vivenciando e é importante quando isso sobrepasa as fronteiras essa organização coletiva vai para além das fronteiras e não apenas das fronteiras físicas ou geográficas mas também muito importante das fronteiras ideológicas que o sistema neoliberal tem inserido na gente né a partir dessa política que falávamos no começo de entrar na população de entrar na cultura de entrar em todos os âmbitos da vida das pessoas então começamos a modificar isso e sobrepassar umas fronteiras geográficas e ideológicas e físicas então aí eu queria chegar nessa nesses slides que tem a ver com estadia social no Chile que é é tipo estadia não sei ou a tradução mas é tipo uma explosão tá é quando a gente começa a perceber que não é confortável que não é justo o que a gente vive todo dia e começa a questionar questionar o que está acontecendo e começa a se encontrar se encontrar na praça Itália que é o nome que essa praça tem historicamente que está no centro mesmo da cidade de Santiago e que Santiago é o centro do Chile que o Chile é um país assim longo e no centro tem Santiago e no centro de Santiago está essa praça então quando a gente tem que comemorar ou fazer uma greve ou protestar por alguma coisa sempre esse é o ponto de encontro e essa foto é muito significativa hoje porque isso está acontecendo agora no Chile dia todo todos os dias dia inteiro tem pessoal aí lutando marchando protestando né e esse que diz aí Chile despertou é um Chile acordou que é o que você vai escutar em todas as lutas de resistência desse modelo neoliberal que hoje está forte no Chile todo mundo grita que o Chile acordou né porque Chile parou de ser um zumbi a população chilena parou de virar zumbi de fazer a vida assim sem saber de nada e começamos a se encontrar se comunicar se identificar com o pessoal e então está acontecendo esses encontros todos os dias claro que o COVID mudou um pouquinho as coisas mas agora já está voltando de novo a gente tem um pouco de liberdade porque acabou com isso tudo aqui no Chile muito estreita as medidas de sanidade de sanidade sei lá mas agora está começando de novo eu nem vou falar dessa parte de COVID e temos só para te lembrar que já deveríamos ir concluindo tá estou quase terminando então aqui temos também outro jeito de protesto nessa praça e alguma repressão que a gente também tem do parte dos agentes do Estado que são da polícia e aqui essa foto que eu acho muito importante porque educação com a exposição social tem muito a ver porque foram estudantes da secundária que fizeram o começo dessa dessa protesta aqui no Chile e são eles a partir da evasão do metrô que começam com isso tudo então o que eu quero falar aqui que é importante a organização social e territorial a partir da autogestão das pessoas e a autoformação para fazer uma resistência ao sistema neoliberal que hoje está muito forte aqui no Chile e as ideias da educação popular e do trabalho comunitário e coletivo hoje são entendidas aqui no Chile de um jeito muito diferente de antes e que são com um jeito de resistência de transformação social que sai dos marcos oficiais da institucionalidade então é importante que a partir dessa organização de cada território de cada coletivo vamos se encontrando entre eles e transpassarem as fronteiras e aí Obrigado. 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 Beleza. Obrigado. Obrigado. E como diz Mariel da Yamamoto, é importante se reapropriar das conquistas e das habilitações perdidas no tempo A partir da formação de um projeto também político Que muitos de nossos países, por causa da ditadura, ficaram, perderam Então, só para fechar, com uma ideia que traz Harvey, que um pouquinho englova tudo que eu Consegui trazer hoje, que é que os problemas fundamentais dessas sociedades de hoje Como, por exemplo, a educação, são tão profundos Que sem um verdadeiro movimento anticapitalista, mais do que um antineoliberalismo Não vamos conseguir nenhuma coisa, ele fala Porque esse último, que é o neoliberalismo, é uma cara nova que o capitalismo tem Para se reinventar e continuar com a sua hegemonia Mas é o próprio capitalismo, ele diz que deve ser acabado Para passar de uma sociedade muito individualista Para uma sociedade coletiva, comunitária e consciente de si mesma Que consiga evolucionar a ser uma humanização do homem pelo homem Como fala Marx, ou de um humano para outro humano Com uma mirada menos endocentrista e mais feminista Porque aqui no Chile, o feminismo está forte E falamos que a revolução tem que ser feminista ou não vai ser Isso, gente, muito obrigada pela atenção, por escutar E aí eu concluo Muito obrigada, Alícia, pela excelente exposição Estamos acompanhando com muito interesse os movimentos sociais Se organizando no Chile O plesbiscito recente, para derrubar essa antiga constituição E nos enche de esperança Esse movimento de reverter o neoliberalismo, o neoconservadorismo histórico Desde a ditadura militar Estamos torcendo para dar certo Para vocês conseguirem fazer isso Isso, a gente está lutando aqui na luta, na resistência Muito obrigada Muito obrigada, Alícia Então, agora, na sequência Nós vamos analisar o caso argentino E por isso passo a palavra para Bárbara e Silvina Bom, boas tardes Em primeiro lugar, o que queremos é agradecer esta invitação Esta possibilidade de compartilhar com todos e todas vocês Não falamos português Assim que vamos tratar de falar despacio E o mais claro que nos salga E, bom, esperemos que resulte compreensível E se não, no momento dos intercâmbios e das perguntas Podemos aclarar aqueles que nos entiendam Meu nome é Bárbara García Godoy Eu sou professora, licenciada em trabalho social Graduada na UBA Eu sou professora e investigadora Na Universidade de Buenos Aires E na Universidade Nacional Arturo Jauretche E integro o Centro de Estudios de Ciudad Que é o SEC De a Faculdade de Ciências Sociales da UBA Que dirige a colega Adriana Clemente Fui presidenta da FAWATS Que é a federação da qual já falaremos E que nuclea as carreiras de trabalho social Na Argentina Até o ano passado Até agosto do 2019 Continuo participando na essa organização E sou representante de Argentina Na LAIETS Na Asociación Latinoamericana Isso simplesmente como para presentarme Le vou dar a palavra Silvina Cuella Para que se presente E inicie já a apresentação E depois retomo a apresentação Eu Bom, boas tardes A todas e a todos Como dijo Bárbara Em primeiro lugar Agradecidas De participar De este espaço E de compartilhar Algumas reflexões que como se expressava recién En o chat En os mensagens Encontramos Encontramos E da intervenção social E da intervenção social De la Faculdade de Ciencias Sociales É pertinente Porque o que venimos a compartilhar Com vocês É produto de um processo de reflexão Relacionado com o impacto De as reformas neoliberais En a educação superior Temas que compartilhamos Como preocupação E como agenda de análise Tanto na Federação Argentina De unidades acadêmicas En trabalho social Como da Asociação Latinoamericana Eu tenho, ademais Alguns problemas de conectividade Então vou pedir desculpas Se tenho que desconectar Para poder avançar Bom, o que Recién decíamos É que Nuestra intenção É compartilhar Algumas reflexões Particularmente Como se expressa O neoliberalismo As reformas neoliberais E particularmente O avanço De a mercantilização De a educação Em a educação superior E o impacto Que isto tem Em nossas Instituições Unidades acadêmicas De trabalho social Sem desconocer Que estes movimentos Estes movimentos Articulam Bueno, com processos Tal como Recién Lo describí a Alicia En o campo Educativo E que são Partes De as transformações Sociales Políticas Económicas E culturales De a avançada Neoliberal Então Então Por o tempo Que temos É difícil Poder Ahondar Em esses processos E que é um Que é um Que é um Poco Têmio Descansar Algunos avanços Que se haviam podido Dar Em períodos Anteriores Desejamos Recién O se Poder Pensar Não somente Os efectos Que hoje Ou como Acalado A situação De a pandemia Em campo De a educación E em campo Pensando A expressão De as desigualdades De nossos países Sino também Ademais Digamos Como Impactou As modificações E as transformações Que neste período Que nos interessa Describir Se asienta Sobre medidas Muito parecidas As que Describia Alicia O processo De descentralização Educativa Generou Um mapa Amplio Em nosso Territorio Nacional De desigualdades Sociales E educativas Junto Con De jerarquização Do sistema Público Educativo E sobre Esas Sobre Esas Consecuencias Que La sociologia A comienzo De siglo Caracterizou Como Fragmentação Segmentação E segregação Educativa Se instala Se instala O se Asientam As Novas Reformas Neoliberais Una De Como Caracterização General Entre tantas Digamos Seleccionadas A los Fines De esta Presentación La coalizão La coalizão O la Expresão Política De La coalizão Este Que estuvo Nuestro Governo Nacional Partiu Apenas Asumiu En el Governo De uma Devaluação E Desprezio Por La Política Público Y Lo Colectivo Un Discurso Desde La Esfera Estatal De Un Desprezio Explícito Por Todo Aquello Que Representa El Mundo De Las Y Los Trabajadores Y El Mundo Popular O Todo Aquello Que Se Diferencia Con El Mundo De Las Elites E Incorporo En El Campo Del Estado O De La Gestión Estatal La Lógica Empresarial A Partir De La Incorporación De Funcionarios Que Venían Tanto Del Espacio De La Empresa Como De Las Grandes Organizaciones No Gubernamentales Y Fundaciones Esto Trajo Entre Otras Cosas Aparejado Una Reducción Importante De La Inversión Social Quizás Lo Que Pasa Que Por Tiempo No Lo Tomamos Pero En El Perí Anterior Hubo Una Un Fuerte Avance O Una Fuerte Impronta Por Recuperar Y Profundizar El Presupuesto En Educación En Todos Sus Niveles Muchas Muchas De Las Medidas Que Intentaron Desandar El Camino Que Fundamentalmente Se Instala Desde La Dictadura Pero Que Se Profundiza En La Década De Los 90 Del 2003 Al 2015 Fueron Frenados Negados Y Se Asume Una Decisión Contraria Digamos Así Como Veníamos Viendo Un Fuerte Crecimiento En El Financiamiento Se Desconoce Un Paquete De Legislaciones Que De Alguna Manera Intentaban Asegurar Esos Logros Para Volver A Instalar En El Discurso En La Práctica Y En Las Normativas Todo Aquello Que Había Dejado Instalado El Neoliberalismo Durante Tres Décadas ¿No? Entonces Junto A esta Lógica De Gestión Empresarial Hay Una Reducción De Inversión Pública Hay Una Embestida Las Condiciones De Trabajo De Las Y Los Trabajadores De La Educación Un Desprestigio Nuevamente Desde Los Servicios Estatales Al Mismo Tiempo Que Una Retracción De Transferencia De Los Recursos Y De La Riqueza Desde Los Trabajadores A Los Sectores Más Concentrados De La Economía Entonces Bajo Estas Condiciones Aparecen Movimientos Que Se Traducen A Lo Largo Del Sistema Educativo En Todos Sus Niveles Que No Sé Si Este Si Habrán Leído Pero Que Daniel Filmus Hace Una Caracterización De Las Cuales Queremos Compartir Tres Características ¿No? La Educación Al Servicio Al Mercado De Trabajo O sea Una Fuerte Impronta Y Una Visión De La Educación Como Inversión En Tanto La Inversión Sea Rentada Desapareciendo O Quedando En Un Lugar Muy Subsidiario Digamos Todos Aquellos Valores Vinculados Con Este La Formación En Valores Democráticos Solidarios El Aporte Y Los Diálogos De Educación Con Los Problemas Nacionales Etcétera Hay Hay Una Fuerte Impronta En Esto Que Planteaba Alicia En Relación A La Educación Como Espacio De Reproducción De Valores Vinculados A Subjetividades Dispuestas A A Aceptar Este No Solo Las Desigualdades Sino Las Responsabilidades En Torno A La Autocreación Del Empleo El Emprendedurismo Fue Una Consigna Y Una Política Que Atravesó A Todos Los Ámbitos Del Gobierno Pero Que Particularmente Se Expresa En El Campo Educativo Y A La Meritocracia Y En Consecuencia Un Fuerte Debilitamiento En El Pensamiento Crítico Junto Con Bueno El Deterioro De Las Condiciones De Trabajo El Deterioro De Las Condiciones De Enseñanza Donde Se Se Expresan Los Procesos Educativos Y Una Deslegitimación De Las Organizaciones Gremiales Al Tiempo Que Hay Un Movimiento Que Pretende Legitimar Estas Transferencias Al Mercado De La Responsabilidad De La Distribución Del Bien Educativo Ahora Bien Yo Creo Que Voy Media Rápida Porque Me Acelero Me Me Avisan Si No se Me Entiende Está Tranquilo Gracias Silvia Entonces Estas Características Incluso Como Decía Silvia En La Apertura Del Encuentro Si bien Es Una Política Que nos Atraviesa La Región Pero Que Tiene Sus Particularidades O Se Expresan Particularmente En Nuestros Países Y Al Interior De Nuestros Países En Nuestras Regiones En Función De Los Procesos Históricos Y De Los Procesos Particulares De Las Características De Los Actores De Los Procesos De Luchas Etc También Se Expresa De Manera Diferencial O Requiere De Un Estudio Y Una Identificación Particular Respecto De Cómo Se Expresan Los Distintos Niveles Del Sistema Educativo Así A Nosotros En Función Del Lugar En El Que Ejercemos Nuestro Trabajo Y En El Que Colaboramos O Participamos De La Producción Colectiva Y De Los Debates Colectivos Del Trabajo Social En Relación A La Educación Ya Llamó Fuertemente La Atención No Solamente La Reducción Este El Achicamiento Del Presupuesto Destinado A La Educación Superior Sino Junto Con Ese Ajuste Se Da Simultáneamente La Subejecución Del Presupuesto Nacional Aprobado En Las Cámaras En El Congreso Y Un Fuerte Desprestigio Muy Similar A La Década De Los 90 Un Fuerte Desprestigio De Lo Público Un Fuerte Desprestigio A Las Posibilidades De Acceso Permanente Y Egreso Al Acceso A Educación De Los Sectores Populares O De Los Sectores Ligados A La Clase De Trabajo Hubo Frases Sentidos Direccionalidades De Esas Afirmaciones Que Venían Del Corazón Del Poder Estatal Me Refiero El Gobierno Que Expresaban Digamos El Lugar Que A Cada Sector O A Cada Clase Se Le Daba En Educación Y En ese Sentido Una Un Rechazo A Pensar La Universidad Pública Como Espacio Educativo Que Abraza Que Integra Que Contiene A Los Sectores Históricamente Excluidos O Con Inserciones Muy Subalternizadas En Nuestro Sistema Educativo Ahora Junto Con Ello Que Para El Caso De Las Universidades Públicas Argentinas Que Cuentan No Solamente Con Un Gran Reconocimiento Internacional Sino Con Una Fuerte Legitimidad Al Interior De Nuestro País Y Que Atraviesa Distintos Sectores Sociales El Achicamiento Y El Vaciamiento Presupuestario Rápidamente Tuvo Reacción No Solamente Los Sectores Universitarios Digo Una Lucha Compartida Por Docentes Estudiantes Personal Administrativos Graduados Las Los Colegios De Profesionales De Todas Las Profesiones Que Se Expresan En El Sistema Universitario Argentino Tomaron La Bandera De La Defensa Por La Universidad Pública No Solo Porque Expresa Las Preocupaciones De Quienes Conyunturalmente Se Encuentran Adentro Sino Porque La Universidad De Alguna Manera Para Quienes Han Podido Avanzar En El Sistema Educativo Genera La Esperanza De Que Las Nuevas Generaciones Puedan Ir Incluyéndose De hecho Hablamos De Una Primera Generación Que Vivió Y Egresó Vivió Digamos La vida Universitaria Y Egresó Y hoy Viven De sus Trabajos Vinculados A sus Carreras Profesionales Entonces Digamos El La Acción Del Vaciamiento Presupuestario Rápidamente Tuvo Una Fuerte Reacción Y Un Fuerte Rechazo De La Ciudadanía En General Y Si Nos Queremos Detener En Otra Reforma Que No Es Tan Visible Y Que Es Difícil De Analizar Y De No De Analizar Es Difícil De Visibilizar Lo Que Esconde La Reforma Que Es La Reforma Académica Que Nosotros Entendemos Ha Sido Una Manera De De Darle Una Manera De Atacar A La Universidad Pública De Una Manera Que No Queda Tan Explícita Digamos ¿No? Hablamos De Una Reforma Académica Que Pretende Bajo El Pretexto De Abordar Los Problemas De 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 Permanencia Y De Egreso Para Las Carreras De Grado Pero También Las De Movilidad Estudiantil Y Y La De Articulación Con El Sistema De Educación Superior Internacional Pretende Generar Movimientos Que Nos Indican Que Se Asimilan O Que Se Ponen En Diálogo Con Los Procesos De Mercantilización Es decir Cómo Readecuar Toda Una Normativa Y Un Funcionamiento Del Sistema Nacional Universitario Que Genere Las Condiciones Para Acoplarse A Las Demandas Del Mercado Global De La Educación Si Es Así Que Esta Reforma Es Conocida O Es Formada A Través De Dos Grandes Sistemas El Sistema De Reconocimiento Académico Esto De Que Uno Puede Transitar Por Distintos Circuitos Y Que Las Universidades Están Obligadas A Reconocer Esos Recorridos Y A Su Vez El Sistema De Reconocimiento Académico Que Significa La Posibilidad Real De Acortar No Solamente Las Carreras De Grado O sea Acortar El Tramo De La Formación De Grado Que En Nuestro País Es Gratuita Pasar Un Importante Este Importantes Tramos De La Formación Para El Posgrado Que Si En Nuestro País Sigue Siendo Este Arancelada Y Al Mismo Tiempo Transferir Recursos Del Sistema Público Al Sistema Priva Esto Que Bajo Premisas Falsas De Preocupación Por La Permanencia Y El Egreso De Nuestras Y De Nuestros Estudiantes Nos Resulta Difícil De Dar Embate En El Espacio Público Tiene A Nuestro Entender Para La Federación Argentina De Trabajo Social Unidas Académicas De Trabajo Social Tiene Consecuencias Palpables Materializables Para El Caso Del Trabajo Social Por Sus Características Específicas A Lo Largo De La Trayectoria De Nuestras Instituciones De Formación Es Así Que Este Nos Interesa Retomar A partir De Lo Que Va A Plantear A Continuación Bárbara No Sin Este Decir Que Junto Con La Reducción De Los Tiempos Teóricos Para La Reducación Internacional De Nuestros Tramos De Formación También Aparece Tres Otras Dos Fundamentalmente Para Recortar Dos Dimensiones De Fuerte Preocupación Una Es La De Evaluación De Las Políticas De Investigación Y De Extensión Cabe Destacar Que Para El Caso De la Argentina Y Para El Caso De las Ciencias Sociales Son Nuestras Universidades Nacionales Quienes Aportan Mayor Experiencia Y Producción De Conocimiento Científico O sea Es El Sistema Universitario Argentino Para Las Ciencias Sociales Quien Más Ha Desarrollado A Partir De Las Políticas De Investigación Producción De Conocimiento Científico Que Dialoga Necesariamente Con La Formación De Grado Y Con Los Vínculos Y Los Diálogos Que Tenemos Con La Sociedad Y En Ese Sentido Hubo La Intención De Redireccionar Los Actores Sociales Y Económicos Con Y Por Último Hay Una Que Fue Para Nosotros Un Golpe Importante Porque Veníamos Haciendo Un Recorrido Que Fuimos Consolidando Un Camino Consolidado De Diálogo Entre Las Universidades Nacionales O Entre Las Ciencias Sociales De Las Universidades Nacionales Y El Estado Nacional En Relación A Colaborar Con El Análisis De Las Políticas Sociales Con El Análisis Y El Estudio De Las Desigualdades De hecho Hay Un Programa Paradigmático Que Se Llama PISAC Que Es El Programa De Estudio Sobre La Sociedad Contemporánea Argentina Un Estudio Que Fue Federal Que Involucro A Las Facultades O A A Las Facultades De Ciencias Sociales De Todo El Sistema Nacional Con Distintas Características De Desarrollo Y Que Nos Permitió Indagar Distintas Dimensiones Que Concebíamos Que Hacían A Las Expresiones Y Al Desarrollo De Las Desigualdades En Argentina Ese Camino Compartido De Diálogo Con El Estado Que Intenta No Solamente Aportar Una Perspectiva Crítica De Las Dinámicas Sociales Políticas Y Económicas Sino Al Mismo Tiempo Poder Ser Interlocutores Válidos Para Pensar Propuestas En Términos De Políticas Sociales Ese Vínculo Ese Diálogo Se Interrumpió Poniendo A la Mesa Prioridad A Las Universidades Privadas Y Fundamentalmente A Convenios Internacionales Bueno Le dejo La palabra A Bárbara Y Disculpen Si Ha ido Muy Rápido Bueno Continúo No Tenemos Demasiado Tiempo Por Delante Así Que Voy A Enfocar En Algunas De Las Cuestiones Centrales Para Sumar A Este Contexto Que Describió Silvina Está Claro Que Nos Concentramos En Dar Cuenta De De Ese Deterioro Que Sobrevino En Argentina De La Mano Del Macrismo Como Expresión Mayor Del Neoliberalismo Reciente En Nuestro País Y Ahora Lo Que Quisiéramos Bajo Ese Marco Es Compartir Algunos De Los Desafíos Que Se Plantean Digamos Que Estos Años En Relacionar Los Procesos Formativos En Torno Del Trabajo Social Y Que Forman Parte De Las Agendas De Trabajo En Los Espacios De Articulación De Organización De Nuestras Carreras En Un Contexto De Tensión Ante Esas Presiones Y Avances De Reformas Neoliberales Tengamos En Cuenta Que En Diciembre De 2019 Asumió Un Nuevo Gobierno Con Llegada De Macri En 2015 Pero También Es Cierto Que Dos Meses Y Medio Después Sobreviene La Pandemia Entonces Todavía Lo Nuevo Y En Un Contexto De Endeudamiento Y Tan Crítico Como Ha quedado Todavía No Empieza A Tomar Forma Nosotros Nos Estamos Enfocando En Describir Ese Contexto General Y En Poder Ahora Yo Dar Cuenta De Algunos De Los Planteamientos O Preocupaciones Que Las Carreras De Trabajo Social Y Nuestros Espacios Organizativos Nos Vamos Nos Hemos Hido Acuñando En Estos Tiempos Y En Particular Digamos Voy a Hablar De Tres Cuestiones Que Nos Interesa Como Ámbitos De Expresión De Esas Tensiones Por Un Lado La Heterogeneidad De Las Instituciones Institucionales De Nuestras Carreras De Trabajo Social El Siguiente Punto Ahora Luego Los Desarrollo Es La Disputa Por El Estatuto Epistemológico Del Trabajo Social Y La Cuestión De La Heterogeneidad Curricular Y La Tercer Cuestión Ligada A Las Condiciones De Trabajo En La Técnica Los Sistemas De Ciencia Y Técnica Cuando Nosotros Hablamos De Las Unidades Académicas De Trabajo Social En Argentina La mayoría Pertenecen Al Ámbito Público Estatal Esto Significa Que Formación De Acceso Universal Y Restricto Y Gratuito Y Cuando Hablamos De Estas Unidades Académicas Podemos Y Queremos Caracterizarlas En Términos De Esas Instrucciones Institucionales De Las Que Mencionaba Al Inicio Nos Encontramos Con Heterogeneidades En Los Marcos Institucionales Las Hay Públicas Las Hay Privadas Encontramos Que La Formación De Trabajo Social En Algunos Casos Se Dicta En El Marco De Facultades De Trabajo Social También En Carreras Licenciaturas En El Marco De Facultades Como Facultades De Ciencias Sociales U Otras Escuelas En Universidades Escuelas De Educación Superior Institutos Universitarios También Hay Carreras En Institutos Terciarios No Universitarios Y Hay Aperturas Recientes Recientes De Los Últimos Diez Años En Universidades Nacionales Con Procesos Complejos De Inserción En El Trabajo Social Otra De Las Cuestiones Que Atraviesan O Que Van Moldeando Quienes Digamos Estas Carreras De Trabajo Social En Argentina Tiene Que Ver Con Las Cuestiones Ligadas Al Estatuto Epistemológico De Nuestra Disciplina Que Cuando Estamos Hablando De Estatuto Epistemológico De Trabajo Social Estamos Hablando De Ese Conglomerado De Ese Conjunto De Debates Que Van Desde La Definición De La Misma Un Carácter Científico Pasando También Por Las Discusiones En Torno Al Lugar De La Teoría De La Metodología De Las Técnicas De La Dimensión Instrumental En El Ejercicio Profesional Sin Obviar Los Debates En Torno Al Carácter Del Trabajo Social Y La Pertinencia O No De Hablar Del Mismo En Tanto Ciencia Disciplina Profesión Oficio Etcétera Hay un Documento De La FAUAT Que Es La Federación Argentina Unidades Académicas De Trabajo Social Que Plantea Que Dentro De Este Paisaje De Inquietudes De Confrontaciones Interesa O merece Particular Atención En El Actual Contexto Sociopolítico El Que Refiere A La Disputa Para Que Sea El Ámbito Científico Disciplinar En Que Se Incribe El Trabajo Social Es Digamos Que Ratifica Reforzar Que Es El De Las Ciencias Sociales Que Ese Es El Ámbito Que Tiene Que Alojar O Mejor Dicho Donde Se Incriben Nuestras Unidades Académicas Esto Que Parece Una Discusión Vieja Si El Trabajo Social Pertenece Al Campo De Las Ciencias Sociales Al Menos En Argentina Parece Una Discusión Vieja Sin Embargo Cuando Uno Mira Cómo Eso Se Traduce En Las Incripciones Institucionales Pues Resulta Que Tiene Más De Desafío Que De Realizado Porque Si Bien Tenemos Un 38% De Unidades Académicas Inscritas Inscritas En Ámbitos De Ciencias Sociales Las Hay También En El Ámbito De Las Humanidades Un 18% Como Facultades O Ámbitos Propios De Trabajo Social Un 9% Pero Tenemos Carreras De Trabajo Social En El Ámbito De Facultades Vinculadas A Ciencias De La Salud A Ciencias Jurídicas A Ciencias Políticas A Ciencias Económicas También Nos Encontramos Con Cuestiones Ligadas A Los Procesos De Actualización Disciplinar Y Su Expresión En Los Planes De Estudios Decíamos Al Inicio De Este Segundo Momento Y Ahí De Lo Que Estamos Hablando De Las Carreras Que Vienen Haciendo Un Gran Esfuerzo Por Superar Lógicas Tradicionales Locales Muy Conservadoras Hay Camadas Más Jóvenes De Colegas Que Están En Urgentes Procesos De Formación Generalmente En Otras Unidades Académicas No Las Propias Sino De Otras Regiones Del País Y Donde Está Habiendo Acompañamientos Del Colectivo Organizado Para Los Debates Y Las Luchas Por Conducir Nuevos Procesos Institucionales Así En Este Marco Nos Encontramos Con Unidades Académicas Que Aún No Han Podido Modificar Sus Planes De Estudio Que En Algunos casos Datan Del Momento De Recuperación Democrática Y De Esos Planes Estudios De Fines De Los Años 80 Otras Carreras Ya Se Encontran Transitando Largos Y Complejos Procesos De Reforma Llevan 10 15 Años De Reforma De Sus Planes De Estudios De Discusión En Torno A Eso Y Nos Encontramos Algunas Otras Que Ya Han Podido Reformar Sus Planes Estudios Pero que De Todas Maneras La Urgencia De Lo Social Y Los Paradigmas Que Empiezan A Instalarse Como Por ejemplo El De Los Feminismos Hacen Que Hasta Los Planes Recientemente Reformados Tengan Pendiente Nuevas Revisiones Y Eso Es Complejo Justamente Por Las Características Que Asumen Esos Procesos Político Académicos Imagino Que En Los Otros Países Ya Contarán Ustedes Resultan También Procesos Complejos Y En Relación A La Cuestión De La Heterogeneidad Curricular Nos Parece Que Es Un Tema Nodal Porque Allí Es Donde Se Escriben Las Discusiones Sobre Los Lineamientos Curriculares Básicos O Comunes Nosotros Hemos Venido Trabajando Las Carreras De Trabajo Social Para Establecer Acordar Una Matriz Identitaria Compartida Que Estipula Una Serie De Directrices Construidas Por Nosotros Mismos Como Base Para La Elaboración De Los Planes De Estudios O Para Las Reformas De Nuestros Planes De Estudios Pero De Todas Maneras Eso También Necesitamos Actualizarlo Porque A fines Del Año 2014 Se Logró Sancionar Una Anciada Ley Que Es La Ley Federal De Trabajo Social Logramos Tener Una Ley A Nivel Nacional Que Plantea Una Serie De Cuestiones Que Nos Parece Que Son Centrales Para Pensar La Formación Y Para Que Enriquezcan Los Lineamientos Curriculares Estamos Hablando De Que Es Una Ley Que Reconoce Las Transformaciones Socioeconómicas Políticas Y Culturales De Las Últimas Décadas Que Plantea La Complejidad De Los Fenómenos Y Problemáticas Sociales En Las Que Intervienen Los Trabajadores Sociales Que Pone Un Fuerte Énfasis Y Una Direccionalidad Muy Clara En Relación Al Rol Del Trabajo Social En La Defensa Irrestricta De Los Derechos Humanos Y El Compromiso Con La Justicia Social Es Una Ley Que Determina Incumbencias Y Ante La Complejidad De Lo Social Plantea La Imperiosa Necesidad De Profesionales Altamente Calificados Promoviendo La Formación Universitaria Esto Para Nosotros Es Muy Importante Porque Todavía Tenemos En El Marco De La Educación Superior Institutos Terciarios Formando Trabajadores Sociales Y Nosotros Queremos Acompañar Procesos De Reconversión De Esos Institutos Para Que Puedan Inscribirse Dentro Del Mismo Sistema Universitario Pero En Las Universidades Y Otorgando Título De Licenciatura ¿No? Entonces Y También Es Una Ley Que Reafirma Que Los Derechos De Las Personas Son Responsabilidad Del Estado En El Sentido No Solo De Garantizar Su Acceso A Una Ciudadanía Plena Y Emancipada Sino Que A su Vez Debe Actuar En La Remoción De Los Obstáculos Que Lo Impiden De Manera Que La Garantía Del Cumplimiento De Estos Principios Y Objetivos De La Ley Depende En Gran Medida También De La Formación De Los Futuros Y Colegas En Tal Sentido Tiene Fuertes Implicancias Para La Formación En Relación Al Perfil De Los Graduados De Las Carreras De Trabajo Social En Relación A La Estructura Y Contenidos Del Plan De Estudios Y De Cada Asignatura Da Insumos Para Enriquecerlos Y Y Además Aporta Algunos Contenidos Específicos El Tercer Punto Que Quería Traer Y Ya Como Para Ir Llegando A La Parte Final De Esta Presentación Tiene Que Ver Con Las Cuestiones Ligadas Decíamos A Las Condiciones Académicas De Para Las Y Los Docentes E Investigadores Y Ahí Nos Encontramos Con Que Hay Mucha Disparidad En Lo Que Hace A Esas Condiciones En El Que Digamos Se Desarrolla La Tarea Docente Hay Ciertas Lógicas Hay Disputas Políticas De Fondo En Universidades Históricas Y Con Recursos Que A veces Hacen De Esos Recursos Botines De Disputa Pero Lo Cierto Es Que Se Observa Una Menor Carga De Dedicaciones Docentes Que En Otros Campos Disciplinares Es Es decir La Cantidad De Horas Que Tenemos Los Docentes Universitarios Que Nos Permiten El Desarrollo De La Actividad Docente Pero También De Investigación Y Extensión En Las Ciencias Sociales Es Menor Que En Las Ciencias Que En Otro Tipo De Ciencias Claramente Y Además Entonces Esto Claramente Va Impactando En Las Condiciones De Producción De Esas Investigaciones De Esos Vínculos Extension Y Nos Dejan En Un Lugar De Cierta Subalternidad En Relación A Otras Disciplinas También Es Importante Decir Que Las Unidades Académicas En La Medida De Sus Posibilidades Claramente Encabezan Reclamos En Relación A Estas Cuestiones Se Realizan Diferentes Tipos De Estrategias Alternativas Para Estimular La Producción En La Investigación Para Que Se Continúen Llevando Delante Experiencias De Vinculación De Universidad Y La Sociedad Ahora Un Poco Con Este Panorama Que Les Daba Aparece Entonces Esto Claro Esto Que Uno Dice Unidades Académicas De Trabajo Social Y Que Mencionado Así Parece Un Conjunto Homogéneo Dista De Serlo Por Los Diferentes Procesos Que Se Transitan Y Por Las Diferentes Circunstancias Que Atraviesan Las Construcciones Institucionales Y Distintas Identidades La FAUATS Esta Federación Que Nuclea Las Carreras De Trabajo Social Tiene 32 Años De Existencia Y Están Y De Consolidación Importante Venimos Trabajando Fuertemente Madurando Este Los Vínculos Los Acuerdos Y Trabajando En Agendas Compartidas Y Ahora Si Cerrando Y Volviendo De Algún Modo A La Discusión Inicial Sobre Cómo Operan En Términos Sistémicos Las Reformas Neoliberales En El Ámbito De La Educación Superior E Pensando En Los Grandes Desafíos Que Tienen Por Delante Nuestras Carreras De Trabajo Social Y Nuestros Espacios Organizativos Queremos Poner Sobre La Mesa Recuperar Algo De Lo Que Silvina Mencionaba Hace Un Ratito Cuando Hablaba De Ese Sistema Nacional De Reconocimiento Académico Justamente Porque En Términos De Trabajo Social Nos Genera Mucha Preocupación Que Hace Sistema Que Este Pasando Aún En Argentina De Manera Solapada Que No Logra Cobrar Protagonismo Y Visibilización En Ni Siquiera Nuestra Propia Agenda Pero Que Es Un Sistema Que Plantea El Reconocimiento De Tramos Curriculares De Ciclos De Prácticas De Asignaturas O De Diferentes Experiencias Formativas Entre Distintas Instituciones De Educación Superior Del País Con Argumentos Como Mencionaba Silvina Que Pueden Resultar Convocantes Pero Que Lo Que Nos Damos Cuenta Es Que En Definitiva Opera Para La Desarticulación De Nuestro Sistema Universitario Que Ha Sido Fuerte Y Que Es El Que Ha Podido Dar Una Disputa Muy Importante En Los Años 90 Con La Frenta Neoliberal Que Sufrimos De Manos Del Menemismo Como Durante El Reciente Macrismo Hicieron Desarticular A Las Universidades Las Desfinanciaron Todo Esto Que Silvina Contaba Pero Sin Embargo Seguimos Luchando Y Aún Con Recortes Aún Con Ciertos Ahogos No Lograron Domesticarnos Entonces Creemos Que Hay Que Hay Replantear Estrategias A Nivel Local Y Nacional De Nuestras Unidades Académicas De Trabajo Social En Clave De Poder Jerarquizar Nuestra Profesión Y También Describir Nuestros Proyectos Institucionales Con Una Perspectiva Crítica Entendiendo Que El Impacto De Ese Sistema Nacional De Reconocimiento Académico Para Nosotros Es Digamos Es Importante Porque Conviven En El Mismo Instituciones Públicas Y Privadas Y También Instituciones Universitarias Y Terciarias Es decir Esto Podría Dar Por Ejemplo Nuevo Empuje A Formación Terciaria En Argentina También A Los Sectores Confesionales Con Trayectoria Con Una Amplia Trayectoria En El Campo De La Educación Y De Acción Social Pero También Por Ejemplo El Sector Empresarial De La Educación Que Está Fuertemente Desarrollado Como Unidad De Negocio A Partir Del Neoliberalismo De Finales Del Siglo Pasado Y Por Otro Lado La Flexibilidad Del Sistema Nacional De Crédito Puede Atentar Contra Los Perfiles Críticos De La Formación Sin Dudas Hay Muchos Desafíos Por Delante Pero También Hay Esperanzas Por Los Crecientes Espacios De Organización Porque En Argentina La Conducción Política Del Estado Que Asumió Fines Del 2019 Reconoce Las Posiciones Críticas Que Aquí Traemos Y Superada La Pandemia Se Podrán Recolocar Estos Temas En La Agenda Con La Relevancia Que Amerita Apostamos A Ello Trabajaremos Para Ello Y Porque En Términos De La Geopolítica Latinoamericana La Esperanza Viene De La Mano De Los Nuevos Aires Que Nos Trae Chile Que Nos Trae Bolivia En Estos Días Que Nos Invitan A Apostar A La Reconstrucción De Una Patria Grande Latinoamericana Que Tenemos Que Lograr Tener Fortalecida Más Que Nunca Y Con Esto Cierro Nuestra Intervención Muchas Gracias Muchas Gracias Bárbara Muchas Gracias Silvina Excelente Exposición Sobre La Situación Argentina Sobre Los Servicios Educacionales En El Pasado Macrista Y En La Nueva Etapa De Reconstrucción Bárbara Me Acordé Mucho Cuando Vos Hablabas De Adriana Clemente Y Del SEC De Varios Encuentros Que Tuvimos Oportunidad De Realizar En La Facultad De Ciencias Sociales De La Universidad De Buenos Aires En La Época Del Macrismo Y Y en ese Momento Yo todavía Estaba Con Esperanzas Porque Aquí Teníamos Otro Gobierno Y Ustedes Estaban En Un Momento Bastante Triste Y Sin Sin Y Adriana Siempre Destacaba Cómo Las Universidades Las Facultades De Ciencias Sociales Los Cursos De Servicio Social De Trabajo Social Consiguieron Ser Una Fuente De Resistencia Importantísima Generando Datos Que Desmentían Lo Que El Gobierno Macrista Colocaba Generando Propuestas Para El Momento En Que Hubiera Cambio Inclusive Marcela Que Nos Está Escuchando Marcela Venegas Participó De Esas Reuniones Y Adriana Siempre Destacaba Esto La Profesora Adriana Clemente Entonces Es Muy Bueno Escucharte Y Escuchar La Esperanza De Este Nuevo Momento Porque También Nosotros Tenemos Que Prepararnos Para El Momento En Que Podamos Salir De Esta Situación Silvia Sobre Esto Decir Que La Situación De Brasil Nos Duele Nos Duele Mucho Ustedes Lo Saben Y Que Si Que La Esperanza Vamos Por Recuperar E Reconstruir Cada Uno De Los Rincones De Nuestra Patria Latino Americana Isso Exatamente Isso Muito Obrigada Bárbara E Silvina E desta Maneira Então Concluímos A Bela Apresentação Do Caso Argentino Se Houver Dúvidas A gente Pode Tentar Depois Um Debate Sobre Se Houver Dúvidas Sobre Apresentação Ir Dirimindo Essas Dúvidas E Então Passo A palavra Para Daniel Eu não vi O Bernardino Entre os Presentes Não sei Se ele Está ali Mas O Daniel Que vai Nos contar Um pouco Como Está A situação Em Angola Obrigado Vocês Me escutam Não sei se estão a ouvir-me Não é verdade Perfeitamente Ok Obrigado Perfeitamente Estou com alguma dificuldade Mas estou Perfeitamente Obrigado Então Pois Meu nome é Daniel Luciano Mundo Sou Assistente social E estudante Do curso De doutorado Da pós-graduação Em serviço social Da Unesco Sobre De ciências humanas e sociais Orientando Da professora Doutora Cirilena Também sou Docente Na verdade Dou aula Em serviço social Aqui em Angola No curso de licenciatura E também No curso de mestrado De serviço social E política social Que é um curso novo Começou mesmo este ano E já está acontecendo Também em Angola Esta forma Eduada A nível do serviço social O nosso trabalho Tem como tema O contexto histórico Atual do sistema educativo Angolano E o serviço social É um tema Que foi Trabalhado Por orientação Da professora Eliana Bolorino Que nos incentivou Para que pudéssemos Fazer uma abordagem Sobre o serviço social Em Angola Mais na vertente Da educação Fazendo parte Do grupo Do GPS A nossa temática Vou abordá-la Em alguns momentos Num primeiro momento Vamos fazer algumas Considerações preliminares Considerações iniciais Vamos falar depois Do contexto histórico Da Angola Falando um pouco Da trajetória Desde a era colonial Até os nossos dias Depois vamos falar Da questão Da estrutura Da educação Em Angola Do sistema educativo Concretamente Vamos falar também Da questão Da situação neoliberal Sobre a estrutura Da política Do Banco Mundial Para as políticas Da educação Em Angola E falaremos também Vou falar também Da questão Do serviço social Em Angola Fazendo uma resenha Histórica Até a realidade Que nos caracteriza Neste momento Uma profissão nova Emergente Mas que está acontecendo Já em 12 institutos Do nosso país O trabalho Aborda a temática De situação histórica Atual do país Com incidência Sobre o sistema Educativo angolano Desde o período Colonial Até a atualidade E faremos também Como já disse Uma abordagem Sobre as influências Neoliberais Na política De educação Do ponto de vista Histórico Se calhar Para conhecimento Angola Oficialmente É um país Com recuo Com recuo De educação Com impulsos Histórico Econômico 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 Angola Concretamente Da Angola Para o Brasil O tráfico O tráfico de escravo Foi começado Por Portugal Para o Brasil Em grande escala Nos finais Do século XVI Quando ali Começaram os esforços Dos jesuítas No sentido De proteger Os índios Contra a escravatura Exercida pelos colonos Devendo-se assim Privados De mão de obra Para os engenheiros Os engenhos Recorriam então Aos negros Concretamente No nosso país Posto isto então Vou passar agora A fazer referência Concretamente Ao sistema educativo Angolano Do ponto de vista Também De alguma Contextualização Histórica A nossa Constituição De 2010 A Constituição Da República De Angola Consagra no seu Artigo centésimo Nono O direito Ao ensino A cultura E desporto Considerando Que o Estado Promove o acesso De todos A alfabetização Ao ensino A cultura E ao desporto Estimulando A participação Dos diversos agentes Particulares Na sua efetivação Nos termos da lei Há que referir Que a nossa Constituição Dá a possibilidade De criar outros agentes Educativos No caso Privados Também Possam Desempenhar A tarefa De trabalhar No âmbito Da educação Mas é que referir Como já fiz Estão atrás Que entre 1482 E 1485 Todas as experiências Vidas em toda a educação Eram levadas a cabo Pela igreja católica Aqui Se calhar Fazer um destaque Particular Que em Angola O sistema educativo Começa precisamente Com a igreja católica Como também veremos Mais adiante Em relação ao próprio Serviço social É desde então A igreja católica Que sempre promoveu O sistema educativo Em Angola Dando essa iniciativa Que depois o Estado Chegou também A abraçar Historicamente A nossa educação Em Angola Pode dizer-se Que é marcada Por três momentos Diferentes Primeiro Os contatos Com o reino do Congo O segundo momento A fundação da cidade De São Paulo De Luanda E o terceiro momento Já em 1919 A organização Do primeiro conselho Inspetor Da instituição pública Depois da proclamação Da república Em Portugal Entre 1482 e 1485 A educação Não teve as mesmas características Que se reconhecem atualmente Pois na altura Eram ações levadas a cabo Como já referi Pela igreja católica Em nome da evangelização E da própria civilização Atualmente Como é que está estruturado O nosso sistema educativo Neste momento Nós temos A lei número 17 Barra 16 De 7 de outubro Que é a lei de base Do sistema de educação E ensino Que revoga A lei anterior A lei 13 Barra 01 De 31 de dezembro E nos termos Do artigo primeiro Estabelece os princípios As bases gerais Do sistema de ensino O nosso sistema educativo Está estruturado Em seis subsistemas Nomeadamente O sistema de educação E ensino No caso O sistema de educação Pré-escolar O subsistema De ensino geral O subsistema De ensino técnico Profissional O subsistema De formação De professores O subsistema De educação De adultos E por fim O subsistema De ensino superior Estes então São os seis subsistemas Que compreendem A situação educacional Em Angola Para destacar O ensino pré-escolar Por exemplo Destaca-se a creche Que vai dos três meses Aos três anos de idade Este ensino Nosso ordenamento jurídico É obrigatório Apesar de que De facto Mesmo sendo público O acesso ainda Não é igual Para todos E o ensino geral Compreende a iniciação A primeira classe A segunda A terceira A quarta A quinta A sexta classe Ou seja No ensino geral Nós temos a destacar Seis classes Que fazem parte Do ensino primário Depois temos O jardim da infância Que compreende Os três A cinco anos de idade O primeiro ciclo Do ensino secundário Que vai da sétima A nona classe No caso São três classes E o segundo ciclo Do ensino secundário Que compreende A décima A décima primeira classe A décima segunda E a décima terceira E depois temos então O ensino secundário Técnico-profissional Que compreende A sétima, oitava E nona classes também E ainda assim O ensino técnico-profissional Que compreende Outra vez ainda A décima Décima primeira Décima segunda E décima terceira classe Aqui referir Que é no ensino técnico-profissional Onde são formados Muitos jovens Que depois de terminar São habilitados A empregabilidade Depois temos O subsistema De formação De professores Que compreendem O ensino secundário Pedagógico E o ensino superior Também pedagógico Aqui fazer um destaque Particular Que este subsistema Forma especificamente Professores Para que depois Possam trabalhar Tanto a nível De ensino primário Como de ensino médio Assim também Como no ensino superior E temos em Angola O subsistema De ensino superior Que compreende Três fases fundamentais O bacharelato A licenciatura Ou graduação E a pós-graduação O bacharelato Compreende Três anos A licenciatura Compreende Quatro a seis anos E a pós-graduação E a pós-graduação Compreende O mestrado Que vai de dois a três anos E o doutoramento Que varia entre quatro A cinco anos Depois temos O subsistema De ensino De adultos Onde Praticamente São formados Pessoas de idade Mais avançada Não é? Que se talhar Em algum momento Não tiveram oportunidade De frequentar O ensino normal E já adultos Então São formados No âmbito Do sistema De ensino De adultos Existem também As outras modalidades De ensino Que Angola possui No caso Educação especial Educação heterascolar Educação semipresencial O ensino A distância E o ensino presencial Aqui fazer uma referência Muito particular Que em Angola Por conta Desta situação Que estamos a ver agora A questão da pandemia Teve que rapidamente Adotar agora Também O sistema De ensino Semipresencial E o ensino A distância Que antes Não era um facto Mas que por força Da situação Da Covid Tivemos que rapidamente Adotar Para permitir Que os alunos Mesmo nessa condição Possam frequentar As aulas Referir particularmente Que por exemplo Neste momento Apesar de O agravar Da situação Da pandemia Mas as aulas Estão a decorrer De forma Presencial E semipresencial Como também Agora A distância Sobretudo Para aqueles estudantes Que se encontram Em situação De risco Que não Possam aparecer Na escola Então agora Estão também Adotar o sistema Semipresencial O ensino A distância Qual é que a influência Do diário neoliberal Especificamente Das propostas Do Banco Mundial Na política De educação Em Angola Aqui destacada Concretamente Que essas atividades Do Grupo Do Banco Mundial Em Angola São realizadas Como parte De uma parceria Estabelecida Entre o Fundo Monetário Internacional E o país Datando de 2014 2016 E se prolongou Até 2018 Aqui Particularmente Nesse elemento Nós vamos encontrar Alguns pilares fundamentais Que consideram Essa parceria Entre Angola E o Banco Mundial No âmbito Da política Não-liberal Em relação A educação Um primeiro Pilar Incide no apoio De diversificação Integrada Da economia Nacional Mediante a revitalização Das economias Rurais Para aumentar A competitividade E o emprego Um segundo Pilar Centra-se no aumento Da qualidade Da prestação De serviços E na criação De um sólido Programa De prestação Social Visando a melhoria Da qualidade De vida Da população E a sua preparação No caso Para inserção Nos diferentes Ámbitos De assistência E aqui Referir Que um elemento Importante Que tem a ver Com essa parceria Do Banco Mundial Com Angola Assenta também Em três Desses fundamentais O primeiro eixo É a assistência técnica Esta assistência Presta a melhoria Do ambiente De negócios E também Sobre o desenvolvimento Do sistema financeiro E a última Assistência técnica Sobre o branqueamento De capitais E combate Os fluxos financeiros Se se pode Referir aqui Por exemplo Nesse momento Angola Está com uma Política De combate Contra a corrupção Onde De forma Muito particular Por exemplo Muitos Dos que Durante o tempo De governação De lapidar Um erário Estão agora A contas Com justiça No sentido No sentido No sentido De que Utilizaram Mal os recursos Do Estado E agora Devem Praticamente Responder Um outro eixo São os estudos Aqui sim Onde entra Concretamente A questão Da educação E nesse momento Está em curso A produção De um conjunto De estudos Que tem como foco Efetuar o diagnóstico Em determinados setores E produzir Recomendações Designadamente O estudo Sobre a revisão Das despesas No âmbito Do setor Da educação E também No âmbito Da saúde Mas aqui Referi concretamente Que a educação Começa a ter Um setor Muito importante No nosso ordenamento Jurídico E só reparar Que neste momento Para referir Que aprovado O orçamento Do Estado Para o ano De 2021 O setor Da educação Está dentro Do setor Social Já contempla Uma cota Financeira De mais De 30% Contrário Por exemplo As ondas Anteriores Que a cota Para a educação Era inferior A 10% Então aqui Já é um avanço Muito grande Que se começa a considerar Sobretudo Com essa parceria Entre o governo Angolano E o Banco Mundial Um outro eixo Importante Ainda Dessa parceria São o financiamento De projetos Que se concentram Na carteira De projetos Financiados Pelo Banco Mundial Com ênfase Mais uma vez Ao setor Da educação Da agricultura E da saúde Da energia E águas Globalmente Avaliados Em mais De Mil Milhões De dólares Americanos Quanto ao setor Da educação Há um destaque Particular Que se faz Em relação Ao Banco Mundial Referir Que tem vindo A apoiar A implementação De um projeto De nome De aprendizagem Para todos Desde o ano 2014 Que já tem Como expectativa A melhoria Dos conhecimentos E das competências De cerca De 15 mil Professores Do ensino primário Em Angola Até por exemplo Ao presente ano De 2020 Então essa parceria Em Angola Precisamente neste ano Começou a formar Que proibiu Que proibiu Categoricamente A formação Dessa profissão Ou desses profissionais Em 1977 E de lá então Deixou de existir Mais uma vez Em 1992 Com a iniciativa Da igreja católica Cria-se o curso Médio de educadores Sociais E no ano De 2005 A igreja católica Mais uma vez Pela universidade Católica de Angola Cria-se então O curso De serviço Social Em 2005 Começaram A formar Depois da independência Os primeiros Assistentes Sociais Reparar que Se a igreja católica Comecei em 2005 Cinco anos depois O governo angolano Também Abraça essa iniciativa E começa a formar Também os assistentes Sociais Por iniciativa Do anterior presidente José Eduardo Dos Santos Então foi assim Que esta formação Por parte do Estado Começou a acontecer E atualmente Temos em Angola Dois institutos Que formam Os assuntos sociais Nomeadamente O Instituto Superior de Serviço Social Que é público E o Instituto Superior João Paulo II Que é da igreja católica Mas aqui fazer um destaque Muito particular Em relação ao currículo escolar Que apesar De as instituições Formarem Sintos sociais Mas os currículos Escolares Apresentam Uma diferença Muito grande Em termos de disciplina E este ano Por iniciativa Mais uma vez Da igreja católica Então foi criado O curso de mestrado Em serviço social E política social E fazendo um destaque Particular Foi também Impulsionado E apoiado Pelo Brasil Por meio da Universidade Estadual Paulista No caso Unesp Onde se destacam Alguns docentes Que na verdade Acompanharam Do ponto de vista Da parceria E incentivaram Que esse curso Se tornasse agora Uma realidade E de facto É já Um facto Perdão Aqui a repetição Mas é necessário No sentido De que foi graças Do Brasil Que também Foi possível Tornar Esse curso Agora Uma realidade Ao nível Da pós-graduação No caso Especificamente Ao nível Do mestrado Fazer uma referência Particular Em relação Serviço Social Ainda Em Angola Que é verdade Referir Que esta formação Mesmo estando Acontecer Nós enquanto Profissionais Formados Nesta área Encontramos Uma grande Difficulidade Ainda Sobretudo Do ponto Da vista Da afirmação Da própria Profissão E aqui Vamos referir Particularmente Ao Instituto Público De Serviço Social Que forma Esses profissionais Que tem uma Particularidade Muito grande Por exemplo A nível Da gestão Da própria Formação Desde 2010 Em que são Formados Associares Nesse instituto Até agora A nível Da gestão Da instituição Não há Nenhum Assistente Social Ou seja O curso É promovido Mas não tem Na sua gestão Alguém formado Em serviço Social E aqui Referir Que este É um dos grandes desafios Que nós temos Enquanto profissionais Na medida Em que muitas Vezes Não encontramos Consenso Entre aquilo Que é a profissão E aquilo Que é Praticado Pela própria Gestão Da instituição É um dilema Muito forte Que nós estamos A enfrentar A nível Da Angola Quanto a essa Formação E se calhar Fazer referência A uma experiência Que tivemos O ano passado Como grupo De estudantes Que estão na UNESCO Para fazer essa Formação Sobretudo O Bernardino E eu Particularmente Somos docentes Que nos deparamos Com uma situação Muito crítica No sentido De que O próprio Gestor Máximo Da instituição Entendeu Que deveria impedir A nossa formação A nível Da pós-graduação Chegando mesmo A ponto Por exemplo De tentar Fazer com que Nós pudéssemos Ser colocados Fora da Empregabilidade E o ano passado Nós já no Brasil A fazer a formação Tivemos que interromper O segundo semestre Da formação Porque tínhamos Que ir resolver O problema De empregabilidade Junto da Instituição E sentindo de Se continuássemos Então teríamos Sido desventilados Do funcionalismo Público Então esta Foi uma situação Muito Crítica Que nós Atravessamos A nível Da formação Do serviço Social Mas que depois Viu-se ultrapassada Na medida em que Se considerou Que seria muito Importante Continuarmos A fazer a formação Em serviço Social E graças a Deus Ficou ultrapassada Este diferente Com a própria gestão Mas ainda assim O desafio continua Continuamos a trabalhar Continuamos a lutar Na confirmação Da própria profissão Tanto a nível De nós Enquanto profissionais Que estamos Integrados Nesta instituição Como também A associação De assuntos sociais Que foi criada De fato E que funciona Em 2015 Que enfrenta Um grande problema Neste setor Para poder afirmar A profissão Fazer um destaque Particular Em relação A educação Que mesmo existindo Serviço social Na educação Ainda assim Não existe O perfil Do assistente social No âmbito da educação Este é um outro problema Que nós estamos A encontrar em Angola Na medida em que O assistente social Não encontra espaço Privilegiado Nas escolas Para poder trabalhar O que nós assistimos É que Tem muitos docentes Que são formados Em serviço social Mas que trabalham Nas escolas Não como assistentes sociais Que desempenham Simplesmente A função De um docente Aqui também Referido Que é um outro desafio Que estamos A enfrentar No sentido De que A curto Médio E longo prazo Se cria A figura Particular Do assistente social A nível das escolas Mas temos Um elemento Muito forte Que é importante Que é a questão Das práticas profissionais Ou seja Dos estágios Em que Mesmo não sendo reconhecida A categoria Do assistente social Nas escolas Ainda assim É permitido Que os assistentes sociais Façam estágios Nas escolas E aqui É um campo Muito forte De treinamento Que nós temos Na medida Na medida Em que o próprio Governo Estabelece Parceria Entre o Instituto Que forma E no caso O Ministério Da Educação As escolas Para permitir Que possamos Fazer As práticas Profissionais Nas escolas Então temos Pelo menos Uma janela Aberta No sentido De que A breve tempo Poderemos Considerar E poderemos Conseguir Manter O perfil Do assistente social A nível Da educação Então para nós Isto é uma vitória Na medida Em que Em muitas escolas Nós conseguimos Fazer os estágios De forma Oficial Por uma parceria Celebrada Entre o Ministério Da Educação E as escolas Que formam Os assistentes Sociais Passamos então Para as considerações Finais Dizer que Angola é um país Localizado Como referimos No continente Africano Que conquistou A sua independência A 11 de novembro De 1975 Foi uma história Muito impressionante Característica Do seu povo E da própria Realidade Culturalmente Assenta nos princípios E normas Construídas Ao longo Da sua existência Durante a colonização Efetiva de Angola Com a escravatura Abolida Formalmente As tensões sociais Subiram de tonalidade E a pressão Os massacres A exploração E a discriminação Passaram a ser O pão de cada dia Dos angolanos Pois a consciência Política Porém Ia se formando E perpetuando Cada vez mais Mas apesar De tudo isso Apesar De sua estabilidade Angola Conseguiu conquistar A paz Efetiva Em 2002 E de lá Para cá O país Encontra-se Efetivamente Numa paz Que se considera Já estável Esta paz É um resultado Também dos esforços Empreendidos Pelos próprios Angolanos Como um povo Detentor de uma cultura Que revela Sua parte Afetiva Possuindo um leite De regras De convivência Ou normas sociais Formam e educam O agir das pessoas E regem relações Entre si Garantindo Deste afeto O respeito A fraternidade A unidade E a solidariedade A educação É um dos setores Chave da vida social O sistema de educação E o ensino Garanta a formação De diferentes níveis Desde o ensino Pré-escolar Ao ensino superior Com o objetivo De assegurar Que a missão Conferida A educação Se cumpra O Estado Estende a sua ação Sobre todo O território nacional Chamando a ser responsabilidade Da totalidade Dos encargos Da educação Mas como fiz referência Também temos No setor público Outros agentes Que podem trabalhar No âmbito Da educação A atuação Dos centros sociais Adquirem uma dimensão Estratégica No processo de luta Pela qualidade da educação Para os jovens Angolanos Como profissionais Que buscam Ampliar o horizonte Da defesa Dos processos De gestão democrática Da escola E da própria Política da educação Definida pelo governo governo angolano Com vista ao alcance De uma formação Sólida Assente Nos princípios Da coerência E da sustentabilidade A nível do país E aqui particularmente Fazer uma referência A Unesco Mais uma vez Agradecer Pela forma como Nós fomos recebidos Desde o primeiro ano Que começamos a fazer A nossa formação O ano passado Particularmente Pelas professoras A professora Eliana A professora Sirlene A professora Fernanda A professora Josiane E outras professoras Que se calhar Não me lembro agora Devido a alguma emoção Vai dizer que Agradecemos muito E particularmente Temos tido um tratamento Muito especial E eu não queria Terminar esta apresentação Sem deixar de referir Sobretudo Fazer gratidão Por todo o apoio Por todo o empenho Por toda a dedicação E por todo o mimo Se posso assim dizer Mesmo que temos Tido da parte Das nossas professoras Na Unesco Então essa é uma Gratidão extensiva A toda a universidade A todos os nossos Colegas também De formação Que muitas vezes Nos animam Participam E consideram As nossas colocações Durante a formação No entanto Termino por aqui E fico disponível Para qualquer situação Que for necessária Há um esclarecimento Muito obrigado Muito obrigada Daniel Pela bela apresentação Objetiva Esclarecedora Politizada É muito interessante Você fala bastante Da importância Do Brasil Dos convênios Com o Brasil Para poder desenvolver A formação Dos assistentes sociais Dos trabalhadores Sociales Angolanos E devo dizer Que o Brasil Tem sido Muito acolhedor Com todos nós Com argentinos Latinoamericanos Africanos Aqui também Na UNB Nós temos o prazer De contar Com Entre os nossos Estudantes Com professores E profissionais E profissionais Da Angola E de outros países E destaco Isso porque o Brasil Desenvolveu a sua Pós-graduação Com muita Antecedência Com relação Aos outros países Já em 1970 Começou A estruturar O sistema De pós-graduação E acolheu Muitos dos profissionais Que hoje em dia Estão trabalhando No Chile Na Argentina No Equador Na Colômbia E acolheu E continua Acolhendo Por enquanto Vamos ver Quanto vai Nos deixar Fazer isso Porque o financiamento Cada vez está Mais curto E as dificuldades Para além Da pandemia Já estavam Antes da pandemia Estão se Expandindo Também Acho interessante A reflexão Que você fez Sobre A inserção Dos assistentes Sociais Na educação Na Angola No sentido De não participar Das instituições Como gestores E também No sentido De ser permitidas Essas práticas Mesmo não tendo Uma competência Profissional Definida A Argentina Tem uma longa Trajetória De inserção Dos assistentes Sociais Na educação Básica E superior E aqui no Brasil Estamos começando A engatenhar Mas com muita Resistência Do setor Educacional Devo dizer Então Nós temos Conversar Com a organizadora Do evento E nós teríamos Mais um tempinho Apesar do nosso Atraço Por problemas Técnicos Que foi Resolvido Por Luciano E pelo brilhantismo Das três Exposições Dos três países Dos quatro Expositores Temos um tempinho Para abrir Para perguntas Aí eu queria Perguntar Se alguém Teria interesse Em abrir o microfone E formular sua Pergunta Diretamente Tentando Tentando observar A síntese Como Um comentário Sucinto Para não nos Estender Para além do Praço Estipulado Pela organização Então se alguém Gostaria De abrir o microfone E formular a pergunta Diretamente É possível Fazer Se não Vocês podem Caminhar pelo chat As monitoras Irão repassar Para mim Enquanto Aguardamos As perguntas Eu gostaria De comentar Que nos três Esses casos Apareceram Vários elementos Em comum Dessas tendências Neoliberais E neoconservadoras Chamada de Restauração Conservadora No caso Na Argentina E da importância Da militância Da organização Paralelamente Com os estudos Com a pesquisa Com trabalhar Nas organizações Da categoria Profissional Tanto Isso apareceu Fortemente Na exposição Da Argentina Eu queria destacar Aqui A militância Do Conselho Federal De Serviço Social E da Associação Brasileira De Ensino E Pesquisa Em Serviço Social Do CFS E da BEPS Que se juntaram As organizações Paralelas Semelhantes Da psicologia Porque A lei Que Conseguimos Aprovar Em final Do ano Passado Coloca Os serviços De serviços Sociais E psicológicos Na educação Básica Então Foi uma luta Travada Durante Quase 20 Anos E a militância Através Das organizações Que reúnem Os profissionais Do serviço Social Foi importantíssima Inclusive Acabou de ser Publicada Uma cartilha Para ajudar Na implementação Dessa lei Nível Estadual E municipal Podem consultá-la Está na página Do CFS Do Conselho Federal De Serviço Social Na internet E essa vai ser Uma batalha Dura Que nós Teremos que dar Essa militância E os estudos Em paralelo Vão nos fortalecer E nos permitir Traçar essas estratégias De resistência Que os colegas Os quatro colegas Dos três países Têm nos Ofrecido Como propostas E alternativas Então Estou aqui Aguardando As perguntas Aqui tem uma Pergunta Para a Lícia Da Carol Maria Pereira Ela fala Para a Lícia Eu li uma notícia Que o Chile Havia aprovado Acredito Que em 2018 A gratuidade Da educação Superior Pública Isso não foi Colocado em prática Gostaria de saber O que houve Bom Sim Teve Uma Um intento De gratuidade Que hoje Está funcionando Sim Mas é tipo Uma bolsa Não é gratuidade Para quem estuda Faculdade Pública Não É tipo Uma bolsa Que vai ser Também Tipo Um subsídio Para As faculdades Que tiveram Estudantes Com um certo Grau De Pobreza Que aqui A gente Mede A pobreza A partir De De uma Ficha Nem me lembro Como se fala Em português Que tu preenche Na internet E vai se Catastrando A partir Da vida Que tem As precarizações Que tem E nessa Nesse Nesse documento Que está na internet Você fica No nível De pobreza Do país Então Quem tem Certo nível Que está Numa porcentagem Desse nível De pobreza Então Pode Pode obter A gratuidade A gratuidade Mas a gratuidade É para a faculdade E não é apenas Na faculdade Pública A gratuidade Também pode ser Nas faculdades Privadas Então o que faz O Estado É financiar A impressa privada Também Não é apenas A pública E não é Gratuidade Para todo mundo Não Tá Então É Aí às vezes Fica a confusão Agora no Chile Tem gratuidade Mas não é bem assim É mais uma bolsa Mais parecida com bolsa Do que com gratuidade Da educação Eu não sei Se conheço Respondo A tua pergunta Eu acho que sim É o sistema De voucher Como é também Na educação básica No Chile Modelo implementado Pelo neoliberalismo Lá atrás Que continua Até hoje Infelizmente É isso aí O professor Sebastião Silva Pergunta para Daniel Você citou A iniciativa Da igreja E aí Ele pergunta Se há conflitos Entre Estado E igreja Na formulação Das políticas Educacionais Essa é para Daniel Tá Obrigado De fato A igreja Como referi Ela É muito forte Na questão Da educação Em Angola Desde o tempo Colonial Mas Não se considera A existência De um conflito Entre a igreja E o Estado Até porque A nossa Constituição Estabelece No artigo Número 10 A laicidade Da igreja Ou do Estado No caso O Estado É laico Na medida Em que Ele Não se intromete Diretamente Nas políticas Que são Muitas vezes Implementadas Pelas próprias igrejas Mais formuladas Pelo Estado Pelo Estado No caso Há essa liberdade Há esse respeito Mas acima de tudo Existe uma parceria Muito forte Na medida Em que a igreja Exerce um papel Muito grande Na questão Da educação Em Angola Particularmente Da igreja católica Mas também Mas também No estiramento Das outras igrejas O Estado Mas acima de tudo O respeito Da igreja Por parte Das políticas Que são Elaboradas Pelo Estado Obrigada Daniel Tem também Uma pergunta Para Silvina Ou Bárbara Gostaria Que comentassem Se puderem Sobre a reforma De Córdoba De 1918 Se acreditam Que a reforma Ainda gera Influências Nas formas De resistências Dos estudantes E comunidade Universitária Na luta Contra as medidas Neoliberais Vou traduzir Para Silvina Ou Bárbara Me gostaria Que comentem Se puderem Sobre a reforma De Córdoba De 1918 Se pensam Que essa reforma Todavia Influência As formas De resistências De os estudantes E da comunidade Universitária Na luta Contra as medidas Neoliberais Tenes apagado No, o que queria Decir Que se estabas Vos Silvina Que además Por Cordobesa Eu me quedo Sin internet Estou com o celular Igual Cualquier coisa Complemento Pero Se queres Responder vos Si, no problema Bueno La reforma Universitaria Del 18 Tuvo Así para decirlo En términos Generales Una influencia No solamente Local Digamos Recorrió El mundo Y tuvo Una incidencia Muy fuerte En los debates En los debates De esa época E se siguen Se siguen reactualizando Digamos Nosotros Hace muy poquito Hemos estado Conmemorando El aniversario Y Una de las cosas Que poníamos En el centro De la mesa Del debate Es que hay que Reactualizar Hay que pensar Los desafíos Las demandas Las reivindicaciones Y las modalidades De lucha Siempre Reactualizadas En función De las características De la época Digamos El movimiento Reformista Del 18 Es un movimiento Muy heterogéneo Con posiciones Muy diversas Al interior Y esa Diversidad También hoy Se expresa Pero claramente Es lo que Caracterizó O imprimió Características Muy particulares Al sistema Universitario Argentino Y me parece Que es muy difícil Desandar Esas características Pero siempre Hay que reactualizarlas En función De los desafíos Y de las características Que tienen Los debates Y las disputas De la época Digamos En ese momento Una disputa Muy fuerte Era con la iglesia Hoy Esa disputa Es con el mercado ¿No? Que se yo Pensaba también Incluso en relación A la pregunta Referida A Daniel En nuestro caso Más que la disputa Con la iglesia Hoy la disputa Son con Con los grupos Económicos Que detrás De la educación Arman Negocios Digamos ¿No? Y la otra Reflexión Que para mí Es importante Porque uno Se siente Atravesada Por esa situación Es que En la derecha Los sectores De derecha Tienen mucha facilidad De apropiarse De algunas banderas Nuestras En nombre Del reformismo Se justifica El sistema De reforma Académica Por ejemplo Y nos ubican A nosotros Nos quieren ubicar En una posición Conservadora Porque bueno También las universidades Tienen su dimensión Este Su costado Conservador Digamos No En ese sentido Siguen siendo Espacio De disputa Cuando nosotros Decimos Nuestro sistema Es público Pero necesitamos Democratizar Y darle Más contenido Popular A nuestras Universidades Bueno Son procesos No No sé Si con eso Respondo Yo Acho que Você respondió Muito bien A A Que estamos Sobre a reforma Universitária Algumas Questões Colocadas Nessa época Eram revolucionárias E continuam Sendo Tanto Así Que O Banco Mundial Quando Tentou Reformar A Universidade Argentina Queria tirar Decisões De concurso Decisões De um Congresso Nacional Sobre a Lei Do Ensino Superior Então Se incomoda Os organismos Internacionais Porque Ainda Serve Para Nossa Resistência Acho Humildemente Então Eu vou Passar A palavra Automativamente Na ordem Que vocês Foram Falando Para se Despedir Desse Momento Tão Profícuo Por gentileza Alicia Você Você Poderia Se Despedir Sim Sim Claro Antes De me Despedir Queria Falar Que Estava Lendo Alguns Comentários E Estavam Falando Do meu Sotaque Carioca Que foi Muito Engraçado Quem Percebeu Complementar Aí E Que Eu li Que As coisas Que acontecem No Chile São muito Similares Parecidas Com Coisa Que acontece No Brasil Eu acho Que Falaram Qualquer Semelhança Com A realidade E a coincidência Mas na verdade Não é a coincidência Mas era Tipo Uma piada A gente Como eu falei Na minha apresentação Está junta O povo Que tem sido Oprimido Pelo neoliberalismo Pelo capitalismo Esse modo De produção Do imperialismo Estadunidense Então A gente É só Um povo E que eu acho Que temos Que se unir E lutarem Também Como falava A colega Argentina E E é isso Porque é isso Que é importante Para a luta Da nossa região E agradecer Todo mundo Que escutou Que ficou atente Que fizeram As perguntas Os comentários Agradecer A vocês A organização O professor Ney Particularmente Que foi ele Que me convidou Que ele me deu aula Na UERJ Muito obrigada Obrigada A Eliana Também Que ficou aqui Me acompanhando Nesse processo De escrever E fazer a minha apresentação E também Você Silvia Que me acompanha Nesses dias Muito obrigada Obrigada A todo mundo Obrigada Obrigada Temos muito Uma actividade Como esta Então Agradecimento Por a possibilidade De ter participado Silvia Ainda E tem sido Somamente Cálida E orientadora então se o quero agradecer especialmente e a todos e todas as organizadoras ao companheiro que estuvo luchando com a questão técnica também a verdade que foi um gosto realmente é muito, digamos foi sumamente interessante conhecer a experiência de Angola que desconocía ouvir a apresentação de Alicia e ir vendo isso, né? de essas líneas trazadoras comunes ainda com tantas questões disímiles entre nossos países e nos próprios sistemas universitários muito agradecida e foi um gosto Obrigada, Bárbara por gentileza, Silvina Sim, se nos caiu Não, 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 cá estou também agradecer a verdade que um extraño extraño e bom, vive muito contradictoriamente esta situação venimos de um campo disciplinar que está acostumbrado digamos, os encontros são parte de nossos rituales o que você disse Silvia sobre os aportes generosos que as unidades acadêmicas ou os países que mais desenvolvedores ou mais desenvolvedores por distintas situações compartilhar nos compartilhar e colocam a disposição e acompanham processos é parte de nossas fortalezas e esta situação que em um princípio nos paralisou e que depois pudimos remontar de alguma maneira nos abraça nos permite seguir pensando seguir compartilhando e e, bom, como re-actualizando isto que saiu ao longo da tarde esta obstinación por cambiar o curso da história digamos no? Ponemos no centro de esse processo pequenas e grandes sim, claro então, bom estes encontros nos obrigam no caso nosso a retomar uma discussão com Bárbara que, se bem estamos somos nós quem estamos aqui recoge as preocupações de um coletivo imenso e, bom, conhecer outras experiências conhecerte a vos, Silvia em isto que diz Bárbara como nos acompanhaste para chegar a tarde de hoje ver as expectativas e a participação de essa imensa quantidade de colegas participando em formatos que tampouco são tão amigáveis bom, assim que muito agradecida a Eliana que a conheci ayer na programação seguindo com algumas dificuldades na compreensão mas que pude acompanhar assim que, bom, muitas graças e, bom, e felicitaciones por sostener estes espacios muito obrigada muito obrigada Silvina passo a palavra então para se despedir para Daniel ok, obrigado primeiro, primeiro quero agradecer aos colegas do painel de diferentes países Chile, Argentina particularmente agradecer ao GPS que organizou este evento que trouxe experiências muito belíssimas muito bonitas de acordo com os contextos que foram aqui apresentados e agradecer de muito particular como sempre refiro ao Nesco que é a instituição a qual estamos vinculados que estamos dando essa força particularmente para Angola que é uma experiência nova que estamos a vivenciar no âmbito dessa parceria e agradecer a professora Eliane a professora Cirlene também que são pessoas que nos dão muita força muita coragem muito carinho e que de certa forma nos estimulam para continuar nessa luta nessa batalha apesar das dificuldades que nós temos estado a encontrar então de modo particular agradecer a todos pela organização pelo evento pelos conhecimentos que adquirimos e esperar que haja mais o próximo ano muito obrigado muito obrigada Daniel se Eliana fala eu queria com algumas palavras se você me permite eu gostaria de agradecer imensamente a alegria de ter conhecido convivido compartilhado esses conhecimentos conosco a Alicia a Silvina a Bárbara o meu querido amigo Daniel ter a companhia da Silvia que é uma pessoa que a gente tem uma afinidade tanto afetiva quanto profissional ideológica vamos dizer assim eu quero agradecer imensamente a todos vocês eu só quero fazer um pedido em nome do GPS e esse movimento essa união que tivemos aqui com tanta diversidade e ao mesmo tempo com tantas igualdades que nos une nas condições precárias dessa sociabilidade capitalista principalmente no momento atual não se pecam de mim não desapareçam é uma música que diz isso vamos permanecer juntos vamos estar articulados para continuar nessa luta pela educação e nessa proposta de transformação dessa sociedade que eu acho que a gente tem que acreditar na utopia não é como diz a música utopia a gente tem que acreditar na utopia então muito obrigado mesmo de coração estou emocionada por este momento e pelos participantes estarem até agora apesar de todas as dificuldades e vocês também muito obrigado de coração quero também agradecer a Marcela Benévia que infelizmente não pôde estar aqui né mas que me apresentou vocês duas agora eu tenho três parceiras foi bom aumentou ainda mais o grupo é sempre bom mas esses imprevistos a gente amplia não é então tem Marcela tem Bada tem Silvina tem Alícia Silvia o Daniel e a turma do Rio de Angola com quem a gente tem o prazer de conviver muito obrigada viu gente me despeço então Silvia eu fico com você obrigada Eliana então agradeço principalmente né a paciência de todos nós para podermos passar pelos problemas técnicos superá-los belamente e podermos fazer esse nosso encontro vestertino peço para todo mundo que não esqueça que vai ter mais uma atividade agora às 19h30 do professor Pedro Ganseli da Unicamp sobre os pilares da educação básica no Brasil contemporâneo muito importante né a contribuição do professor Pedro e agradecer de coração ao GPS a consideração né de ter me convidado para poder conduzir esta mesa com estes participantes tão maravilhosos com estas palestras e estes conteúdos que foram de grande peso para acrescentar nossas reflexões e também para nos estimular a continuar na luta na batalha por um Brasil por um mundo melhor obrigada a todo mundo até já e aí e aí a e aí Obrigado.